Hoje decidi que vou botar o pé na estrada Bom dia pessoal, mais um dia aqui no Ushuaia Eu me chamo Alceu, eu sou a Rose Nós somos o casal Estradas e Caminhos E viajamos com a nossa vãzinha Ontem foi um dia especial A gente fez uma trilha, praticamente 10 km e alguns metros E de volta, a trilha com bastante lama Foi bem gostoso, fomos visitar a Laguna Esmeralda Um lugar maravilhoso, um lugar muito lindo E vamos tentar mostrar para vocês neste vídeo Certo? Então acompanhe a gente aí Por estradas e caminhos É isso aí Tchau 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 e já está até calor aqui é isso aí ó e vamos continuar eu quero eu quero um cavalo para continuar um cavalo seria bom né o babaca aqui perdeu a água pelo caminho o babaca aqui perdeu a água pelo caminho vê se pode nesse deserto seco aqui bem agora chegou a parte um pouco mais difícil da trilha e a gente vai praticamente começar uma subida em torno de umas duas quadras do chuaia né a distância e é um pouco íngreme então o negócio é ir devagar uma boa tranquila segundo a guia aí ela disse que é para colocar a planta do pé no chão para não cansar e não a ponta do pé olha que beleza como é que tá subida aí como é que tá subida tá legal show de bola foto foto pose para foto depois e é isso agora é é subida vamos lá e agora o joelho vai dizer se tá bom não tá bom subiu pela parte mais difícil aqui né pela curva e era menos íngreme tá bom viu chegou estamos saindo na floresta passamos por uma subidinha um pouco íngreme né agora estamos um local aberto uma passarela nossa tudo muito bonito aqui ó que show e olha que show essa montanha é é muito lindo é muito lindo olá um sorriso para uma foto é a que lindo gente vai dar só que costa dela né no lindo o lindo Olha o que nós estamos enfrentando aqui, gente Caraca Era uma vez um tênis limpo Esse é o caminho para a laguna Então pessoal, quem quiser vir para cá Põe uma galocha Ou compre uma bota Vum Cabras Da próxima vez vou comprar uma bota Vum Cabras Mulher, tirei o chapéu para ti Não te largo mais Depois dessa Arvorezinha salvadora Passamos Sobrevivemos É fácil É só ligar o 4x4 e ir simbora Estamos quase chegando lá Estamos quase chegando Mas a trilha não é muito fácil não Para quem não gosta de pisar no barro Ela é complicada Estamos quase lá Sobrevivemos E aí, desbravadora! Última subidinha, tem um pouco de gelo, é preciso ter muito cuidado aqui para não escorregar. Enfim, chegamos no Kunisveral, nossa, é um chove, desculpa, 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 desculpa. E aí, desculpa, maravilhíssimo, valeu o sacrifício, hein, tá, da galera. E aí, amigos? Muito bom esse lugar, nossa, é maravilhoso. Vamos lá, acompanha com vagas, que visual, hein. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Essa é a Laguna Esmeralda. Água clarinha, limpa, um tom esverdeado, um verde esmeralda. E aí, vamos lá. Nossa, esse lugar é mágico, é uma paz. A Laguna Esmeralda está em dois terços congelada. É algo difícil de descrever, só estando aqui para sentir a emoção, sentir o momento. E assim foi nossa trilha para a Laguna Esmeralda, floresta, muita lama, vento, frio, mas o lugar é sensacional. Impossível é impossível explicar toda a beleza em um vídeo. Então, nosso vídeo fica por aqui. Curtam, compartilhem e ativem o sininho. E fique com algumas fotos da nossa trilha de hoje. Tchau. 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 Tchau.